Olá, Paulo, boa tarde, tudo bem com você? Boa tarde, Léo, como é que você vai? Tudo em paz. Hoje é um dia agitado na política, Paulo, porque o Bolsonaro foi indiciado pela primeira vez por falsificação de cartão de vacina, né? Mas a gente vai falar de economia, mas eu não podia deixar de mencionar esse tema. Chega a ser espantoso, né, que uma figura desse naipe tenha sido presidente da república, né, Paulo? Ah, pois é. Foi o ponto mais baixo da história do Brasil. Nós tínhamos vários pontos baixos, né, mas esse bateu todos, né, bateu todos os recordes em termos de baixa qualidade do presidente da república e da sua equipe, de modo geral, né? Exatamente. Você acha que o Brasil está blindado depois dessa experiência ou ainda não, Paulo? Não. O Brasil está protegido contra futuros pontos baixos, assim? Não, não está, porque a extrema-direita, por exemplo, é muito forte. A direita tradicional recorre as figuras caricatas com frequência. Vou dar um exemplo aqui, Jânio, Collor, foram instrumentos de quê? Da direita tradicional. E a extrema-direita, que é um fenômeno mais recente, começa com o bolsonarismo, ela continua. Ainda que o líder brasileiro da extrema-direita esteja com grandes problemas, ele continua. E mesmo inelegível, até preso, ele poderá ser um fator eleitoral. Pode apontar o dedo e dizer, olha, o meu candidato é esse e não será desprezível. Sobretudo se o governo Lula não estiver indo bem em termos de economia e efeito social. Ou se o governo Lula ficou em ter aquele erro clássico dos partidos de centro-esquerda, que é serem vistos, permitir que eles sejam vistos como parte de um sistema que o povo rejeita. Isso aconteceu, por exemplo, na Europa, amplamente. E o PT corre esse risco, o governo Lula corre esse risco. Então, não diria que não, que o ponto baixo foi baixo, pode haver pontos piores até, se a gente não se arrumar. Exatamente, é preocupante, Paulo. E você falou sobre uma questão importante. O presidente Lula fez uma declaração, dias atrás, dizendo o seguinte, quer dizer, olha, no passado a esquerda era antissistema e hoje a extrema-direita é que se apresenta como antissistema. Isso é um problema. Não sei se você chegou a ver essa declaração dele. Não vi, mas eu tenho falado isso muito, até para você aqui. Isso mostra que o Lula está consciente disso. E eu creio que, se depender do Lula, o governo não será visto como parte de um sistema que o povo rejeita. Mas, se depender de muitos outros integrantes do governo dele, isso não está tão claro, não está garantido. Claro. Não quero citar nomes, mas... É, mas a gente vai acabar chegando ali, quer dizer, por vias tortas. Paulo, você fala dessa questão da direita tradicional recorrer a figuras caricatas, mas ela também está afundando exatamente por isso, e por também ser parte de um sistema rejeitado. Eu não sei se você viu o vídeo de volta do PSDB, de relançamento do PSDB, pela figura do Aécio Neves. O Aécio Neves se apresenta como o homem contra as polarizações odientas, tal, coisas desse tipo. Chegou a ver isso, não? Não vi, mas agradeço não ter visto. Mas, olha, isso é tão absurdo. Isso mostra que a terceira via, a chamada terceira via, está perdida. Porque, para voltar a ser minimamente competitiva, ela tem que lançar nomes novos. Não pode usar nomes altamente desmoralizados, como é o caso do nome do Aécio. Então, tem que aparecer caras novas, com a mensagem velha, mas, pelo menos, com a cara nova. Aliás, olha, a direita tradicional, além de produzir os seus factóides políticos e ganhar eleições com eles, ela, quando necessário, se alia à sistema direita. Isso aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu em países europeus, aconteceu aqui, com o Bolsonaro. O Bolsonaro não teria ganho a eleição se não tivesse tido apoio de, pelo menos, parte, grande parte, eu diria, da direita tradicional, em 2008. Você vê a direita tradicional no Brasil pronta para se aliar a uma outra força de extrema direita do tipo Tarcísio? Já há os primeiros sinais disso? Eu creio que o principal objetivo da direita tradicional é construir uma candidatura de terceira via, mesmo que eles tentaram ser em sucesso em 2018 e em 2022. Se eles não puderem criar essa candidatura, eles vão negociar. ou apoiam uma candidatura de extrema direita que diga, como disse o Bolsonaro em 2018, o meu economista, o meu ministro da Fazenda vai ser este nome que a Pati Faria Lima aplaudirá. Aí é um ponto de negociação para a extrema direita. E vai olhar para o governo Lula e vai dizer o que você vai fazer para se mostrar mais palatável a nossos interesses. Então, ela vai ser uma força, caso não consiga viabilizar uma candidatura própria, ela vai ser uma força que negocia com os dois polos. Acredito eu. Hoje tem um artigo bem interessante, mas é bem emblemático disso, que é o artigo do Merval Pereira no Globo, em que ele fala que o Lula não deve polarizar com o Bolsonaro, que ele deve ser, na verdade, ele deve buscar o eleitor de centro, aquela coisa toda. É um pouco essa coisa de tentar trazer o Lula para esse campo do neoliberalismo. Então, vamos dizer assim, Paulo, e nessa segunda-feira houve a reunião ministerial, a primeira desse ano, pelo menos a primeira desse tamanho, desse ano de 2024, em que o Lula falou que os resultados ainda estão aquém do desejado e cobrou mais resultados. Como é que você viu essa primeira reunião? Mais resultados e mais comunicação sobre o que já foi feito? Olha, talvez seja, em parte, uma resposta aos resultados não tão bons das pesquisas recentes. Então, uma maneira de ver a pesquisa é que os resultados positivos que o governo produziu até agora não foram suficientemente divulgados. seja porque a comunicação do governo é falha, seja porque a mídia tradicional boicota, mas o fato é que o governo está preocupado em, olha, eu fiz, eu fiz isso, eu fiz aquilo, salário mínimo, bolso da família, etc., né? Tabela do imposto de renda. Acho que é justo dizer, Léo, que o governo fez. Fez coisas importantes. Não fez tudo o que poderia fazer? Não. Não, não fez tudo o que prometeu? Não, não fez. Mas fez coisas. Tomou, com base naquela PEC de transição, a proposta de imendente constitucional de transição aprovada no finalzinho de 2022, o governo fez programas importantes em 2023. A ampliação, a melhora do Bolsa Família, a ampliação gradual do salário mínimo em tempos reais, a elevação do limite de isenção da faixa da tabela do imposto de renda e outros, né? Então, eu creio que o governo... Mas, olha, não é apenas comunicação, viu? Comunicação, como disse um amigo meu, é o bode expiatório favorito de governos que não se dão bem nas pesquisas, ou que se dão menos bem do que gostariam. Tem que olhar não só o que a comunicação fez ou não fez, mas também o que está acontecendo. E não é brilhante o resultado. É bom em alguns pontos, mas não é brilhante. Um governo como o Lula, um governo sitiado... Essa é que é a verdade. Um governo sitiado por forças adversárias tem que produzir muito para se firmar. E é isso que o Lula está querendo. Você me disse o que ele disse, né? O que ele falou ontem. Isso. Fez muita coisa, mas quer mais empenho, né? E acho que ele é bom nisso, viu, Léo? Ele é bom para energizar os seus subordinados. Eu me lembro quando eu trabalhava com a FMI, ele era presidente, eu vinha visitá-lo em Brasília, era recebido por ele em audiência, eu saía sempre energizado nos encontros com ele, tanto na época em que ele era presidente, como depois, quando eu visitava, ou antes, quando eu visitava no Instituto Lula, sabe? Então, ele tem essa capacidade de liderança que é fundamental. E esse governo dele está cheio de gente que precisa ser energizada. Achei que está repleto até de gente que precisa ser energizada. Quem que você mencionaria, Paulo? Eu não queria singularizar ninguém, mas... Como é que é o governo, Léo? O governo tem gente do PT, e tem gente da direita tradicional, e tem até alguns bolsonaristas remanescentes no segundo. Tem gente do centrão, não é? Então, é um governo tão heterogêneo que o presidente carrega uma cruz, carrega um peso enorme nas costas. Eu compreendo as dificuldades dele, porque ele é o técnico de um time que, às vezes, não joga bem no campo, perde gols fáceis, até gol contra pode fazer, entende? Então, eu compreendo a angústia dele. Vou te dar um exemplo aqui. Olha, se você... No primeiro escalão, não precisa dizer, tem gente da direita tradicional, como a Simone Tervit, o Alckmin, e tem gente do... Indicado pelo centrão, em ministérios de energia, por exemplo, importantíssimo, não é? Mas o que é menos conhecido, Léo, é que o segundo e o terceiro escalões dos ministérios da área econômica, por exemplo, estão tomados com pessoas que não têm identidade com a agenda do Lula. Se você olha, por exemplo, o Ministério de Indústria e Desenvolvimento Econômico, do Alckmin, todo o segundo escalão, com exceção de um, é neoliberal. Vai na fazenda, na CEPLAN, no Ministério do Planjamento, Tervit, todo o segundo escalão é neoliberal. Vai na fazenda, mesmo na fazenda do Haddad, tem gente neoliberal no segundo escalão, entende? Então, o que acontece? Isso é uma coisa que só quem participou de governo, Léo, sabe, as pessoas não entendem isso. O Presidente da República, os ministros, têm uma agenda muito sobrecarregada, inclusive de compromissos inúteis, cerimônias, discursos, receber gente, receber empresário, receber parlamentar, etc. Então, muitas vezes, quem toca o barco é o segundo e terceiro escalão. Eles levam o prato feito para o ministro, para o presidente da República. Então, daí vem muitos erros do governo, na minha opinião. As coisas são preparadas de tal maneira para a decisão do presidente ou dos ministros, que eles estão levados a adotar uma postura mais conservadora do que talvez fosse necessária. Ou seja, então, nem tudo dos resultados não brilhantes é fruto dos constrangimentos, do Roberto Campos Neto, dessas coisas que a gente fala. Algumas coisas são, na verdade, más decisões internas também. Também. Olha, você falou, esqueci de falar, o Banco Central, dominado ainda por uma equipe indicada por Bolsonaro, fundamentalmente. Você chegou a ver a notícia de que o Roberto Campos Neto já tem planos, saindo do Banco Central, vai para os Estados Unidos e vai trabalhar com sistemas de pagamentos eletrônicos? Eu tenho, diria, quase certeza de que ele vai levar a tecnologia do Banco Central para um empreendimento privado. Como é que você vê essa migração? Eu sabia disso, mas não me surpreende, porque o que é o Banco Central? Não só a presidência, como os cargos de diretoria, é uma porta giratória. A pessoa entra, sai do mercado, vai para a diretoria ou para a presidência do Banco Central, sai, volta para o mercado, para posições de destaque. Essa porta giratória é um fenômeno muito importante na economia política, não só no Brasil. Nos Estados Unidos, a expressão vem dos Estados Unidos, revolving door. Acontece também nas estatais. O sujeito vem de uma agência reguladora ou vem do mercado, vai para uma empresa pública, sai dela para a agência reguladora. Entende? Então, os reguladores do Banco Central, agências reguladoras propriamente ditas, são controlados pelos setores que eles deveriam regular. Entende? É uma captura o termo que é usado. E o governo Lula não tem condições de resolver isso em um ano, ou mesmo dois, três. É um problema estrutural do capitalismo ocidental. Entende? E que gera, inclusive, todas as reações que a gente conhece. Entende? porque qual é a força da extrema-direita? Uma das razões é essa. A população percebe que as entidades públicas estão tomadas por interesses plutocráticos. Entende? Isso. A força da extrema-direita está em apontar o dedo para isso, dizer, esse sistema não representa vocês. Nós é quem o representamos. Nós, extrema-direita. Entende? O que é uma grande mentira, porque toda essa extrema-direita é associada ao neoliberalismo. Mas, pelo menos, eles se vendem assim. É. Por exemplo, no Brasil, a extrema-direita pegou um ultraliberal como ministro da Economia, o Paulo Guedes. Mas, olha, em outros países é um pouquinho mais matizado. O Milley, para dar um outro exemplo, dentro da linha do que você acabou de dizer, o Milley escolheu para a equipe econômica dele a equipe do Macri, que é um neoliberal argentino. Pode ser diferente em outros países. Por exemplo, o Trump, em matéria de política econômica, divergiu da agenda neoliberal. Mas isso é um fenômeno maior nos Estados Unidos. O neoliberalismo entrou em crise profunda nos Estados Unidos e na Europa. Só aqui é que nós tivemos a pachorra de ter um ministro ultraliberal ou na Argentina do Milley. Porque os americanos e europeus já perceberam que a agenda neoliberal que eles pregavam, praticavam parte, levou as economias deles para uma posição muito desfavorável. Especialmente na competição com uma economia como a chinesa, que é dirigista e nunca foi neoliberal. Os chineses não são todos. Não são todos, por isso que estão crescendo tanto. Cláudio Alves, não há como substituir esse segundo escalão? Ah, também, né, Paulo? Tem muita coisa que, na verdade, é decisão de governo. Essa é a pergunta que o Cláudio faz aqui. Boa pergunta do Cláudio. O segundo escalão, com exceção do Banco Central, por exemplo, e alguns outros agências, são escalões na nomeação do governo. São cargos de confiança, demissíveis a nutro. O ministro pode trocar, o presidente pode chegar e pedir para o ministro trocar. Mas não fazem isso. Eu vejo esse segundo escalão neoliberal ser prestigiado pelo governo. Então, fico meio decepcionado, porque não é para isso que nós fizemos o R, né? Exatamente. Mas, ainda assim, quer dizer, como você falou, os resultados são bons, né? Tem uma área muito sensível, Paulo, que é a área da Petrobras, que também tem essa discussão, né? Muitas pessoas falam, olha, na Petrobras ficou muita gente de segundo escalão do governo anterior, etc e tal. E eu queria te pedir para falar sobre isso, porque houve toda a polêmica dos dividendos, né? E tudo isso é consequência também do que aconteceu no Brasil, a partir da Operação Lava Jato, que acabou de completar dez anos. Qual a leitura que você faz da Lava Jato e o impacto que ela teve na Petrobras na sua opinião, Paulo? Muito profundo, né? Não é só a Lava Jato, é toda uma maneira como as estatais estratégicas foram tratadas nos governos Temer e Bolsonaro. Mas a Petrobras, como você disse, Léo, é um exemplo do que nós estávamos dizendo antes. O presidente é um homem indicado pelo Lula, ligado ao Tupeter, mas embaixo dele tem diretores que às vezes são de outro naipe político, né? E o conselho da administração representa os acionistas. Então, a Petrobras é um exemplo típico de uma empresa que foi capturada não totalmente. O governo está fazendo um esforço importante aí para libertar a Petrobras dessas amarras. que geravam situações inacreditáveis. A empresa vendia ativos para pagar dividendos mais altos. Dava preferência aos dividendos que beneficiam investidores inclusive estrangeiros em sua maior parte em detrimento do programa de investimentos da empresa. Então, a Petrobras é exatamente... Não só a Petrobras, hein? Veja o que aconteceu com a Eletrobras, outra estatal estratégica que foi privatizada de forma escandalosa. E Banco do Brasil e Caixa Econômica que têm esses instrumentos estratégicos do governo estão também prejudicados. A Caixa foi cedida ao comando ao Lira, no Artur Lira. Tiraram aquela pessoa que era indicada pelo PT, pelo Haddad, colocaram o nome do Artur Lira. Então, ainda... Não sei como ficou a questão das diretorias, porque o Artur Lira estava pediando também as diretorias da Caixa. Agora, Léo, olha só, como é que pode toda essa grita em torno do que está acontecendo na Petrobras, com o governo tentando recuperar o caráter público dela e a grita na mídia e ninguém levantou, que eu lembre, um oi na mídia convencional sobre a politização da Caixa Econômica pelo Artur Lira. Exatamente. Ou seja, isso é que chama dois pesos, dois medidas escandalosamente. E é só consequência do fato que a mídia no Brasil, a tradicional, a corporativa, é um puxadinho do mercado financeiro. A mídia foi financiarizada, como se diz às vezes. Eu não sei se estou enganado, Léo, mas eu não me lembro de ler editoriais da grande imprensa, das televisões, reportagens denunciando o mau uso político da Caixa Econômica em razão do controle que ela tem hoje do domínio do Centrão, do Artur Lira, em especial, e eu não me lembro. E agora, quando... É preciso distinguir o seguinte, uma empresa que é pública, mesmo que seja de capital aberto, ela tem que ter um direcionamento público. Ela tem que ser parte de uma política econômica do Estado para isso, aquela é pública. Se não faz isso, que privatize logo. Então, a empresa estratégica tem esse propósito. O Nacif escreveu um bom texto, publicado ontem, hoje, em que ele discute essa controvérsia sobre os dividendos da Petrobras de maneira equilibrada. Sim, é uma empresa aberta, tem que respeitar os acionistas, mas quem é um acionista principal, quem é um controlador, chama-se governo federal. esse governo federal não é político em tudo que faz, então é preciso distinguir a politicagem na empresa pública, voltando à sua pergunta, que foi o que levou a Lava Jato a poder atingir a Petrobras lá atrás. Houve politicagem lá, qual uso da empresa. e houve, na verdade, não, desculpa, houve uma captura da Petrobras pelos acionistas minoritários. Aí, quando o acionista controlador vai agir, isso vira ingerência. Ingerência, como assim ingerência do controlador? Alguém perguntou, você já viu, Paulo, alguém perguntar, por exemplo, sei lá, se a família Moreira Salles está fazendo uma ingerência indevida no Itaú, no Itaú, no Itaú? Como assim, né? É ridículo. O nível do debate na mídia brasileira tradicional chega a ser ridículo, entende? Porque é uma ignorância misturada com uma fé que não sei como é que o teto não cai na cabeça de alguns comentaristas e jornalistas que vêm falar essas barbaridades, entende? Eu acho que vou comprar uma ação do Itaú, Paulo, e quando houver um pagamento de dividendos que eu considero exagerado, eu vou dizer que tem uma ingerência indevida da família Setúbal e Moreira Salles. Boa ideia. Vamos fazer isso só de pirraça, porque realmente, e eu acho que esse capital financeiro tem uma influência grande na mídia brasileira. Você vê o governo Lula se libertando dessas amarras ou você acha que nessa queda de braço o capital será mais forte? A queda de braço existe, o Lula segue o seu roteiro habitual que o levou a ter tanto sucesso político ao longo da vida, que é de não confrontar, não confrontar os interesses estabelecidos da mídia, do grande capital, das potências internacionais. Ele vai comendo pela beirada, não é? E ele é muito bom nisso. Ele está tentando, com grande dificuldade, com herança pesadíssima do governo Bolsonaro, com a aliança problemática que ele teve que montar para ganhar, lembra, por uma margem mínima eleição e saiu o governo Arca de Noé, igual a campanha que era Arca de Noé, como ele mesmo disse. Agora, a Arca de Noé tem que saber o seguinte, os integrantes de centro-direita ou de direita da Arca de Noé tem que saber o seguinte, quem ganhou a eleição com a ajuda deles, mas quem realmente ganhou a eleição foi o Lula. Nenhum outro candidato que pudesse ter apoiado pela Arca de Noé ganharia do Bolsonaro. A gente sabe disso. então a hegemonia do governo tem que ser do Lula e o Lula acho que está consciente disso. Ele pode dizer que ele ganha aquele personagem do Jô Soares, lembra do Reizinho? Sois rei? Ele que é o rei, ele que ganhou a eleição. Ele que tem a caneta na mão, ele vai ser conciliador? Vai. Vai levar em conta o fato de que ele foi eleito numa frente ampla? Já está levando. Mas ele sabe, isso que ele disse aí que você citou, ele sabe que se ele for confundido com esse sistema falido político e socialmente, ele não ganha a eleição. Ele perde a eleição para a extrema-direita de novo. Paulo, deixa eu botar uma foto aqui dessa frente ampla. Lula, Alckmin, no meio, Carlos Siqueira, presidente do PSB. Ele concedeu uma entrevista ao Globo no fim de semana defendendo o mercado e atacando o presidente Lula em dois temas, Vale e Petrobras. não é preocupante, vamos dizer assim, que o presidente do partido do vice-presidente haja dessa maneira? É preocupante, mas não é surpreendente, porque a Arca de Noé é isso mesmo. Por que o Lula usou essa metáfora? O Noé botou na Arca todos os bichos. Ele levou, o Lula levou a Arca de Noé ao extremo de incluir no barco, inclusive, bolsonaristas, que estão aí, remanescentes, entende? Então, esse é um exemplo de um fenômeno maior. Qual é a minha expectativa? É que o Lula, sendo experiente como era, inteligente como era, vai entender que, embora ele tenha que conciliar com essas forças, ele tem que se diferenciar do sistema, porque o precipício da centro-esquerda no mundo, não só no Brasil, tem sido essa aliança com o establishment. isso aconteceu na Europa, em vários países. Aí, quem ganha com a crise do neoliberalismo? Não é a centro-esquerda, é a extrema-direita. E o Lula, porque ele está polarizando com o Bolsonaro, não sei se ele faz bem ou não, isso é outra questão, mas a polarização com o Bolsonaro tem um aspecto que é realista, que é que o grande adversário da centro-esquerda continua a ser a extrema-direita. quando a direita tradicional, através da mídia, tenta abrir espaço com a candidatura de terceira via, Léo, os eleitores do Bolsonaro não acreditam, não acreditam no que eles dizem, no que TV Globo e os jornais principais dizem sobre o Bolsonaro, acham que é tudo manipulação do sistema. Do sistema. E o Lula tem que ser diferenciado desse maldito sistema. O sistema não elege ninguém. Quem eram os representantes do sistema em 2022? Em 2018? Olha lá, percentuais ridículos de voto. Exatamente. Paulo, e você falou de polarização, a Cátia está dizendo, o Lula está fazendo o possível, tem que polarizar e dizer a que veio. Você acha que foi bom? fazer essa polarização nesse tema do covardão? Não teve golpe porque Bolsonaro é um covardão? Quer dizer, rotular o suposto mito como um covarde que ele de fato é? Falou a verdade, né? Falou a verdade. Se ele fez bem de falar a verdade, é outra questão. Quem entende de política e de opinião pública e de pesquisa vive tentando dizer aos líderes, olha, fale uma verdade relativa, omita a verdade, é difícil, eu tenho medo, viu, talvez irrelevante, que é a polarização com o Bolsonaro, alimentar o Bolsonaro, né? Aí, você se reduz, você se confronta em 2026 com a extrema-direita, que é um perigo para o Brasil e o Lula tentando a reeleição. Por exemplo, em 2018, Léo, vou te dizer uma coisa aqui, eu sei de conversas com pessoas importantes da candidatura Haddad. Eles imaginavam que o melhor cenário para o Haddad seria ir para o segundo turno com o Bolsonaro. Eu disse, é um deles, é um importantíssimo membro dessa campanha, eu disse, isso é um perigo para o Brasil, não é? Eu entendo que vocês queiram enfrentar o segundo turno com o Bolsonaro, mas é um perigo para o Brasil. e o meu interlocutor disse, é, mas foi o que eles fizeram. Na verdade, ninguém controla tudo, não é? Eu creio que a polarização vai acontecer. Então, o Lula já está na toada de quem sabe quem é o seu principal adversário, que é o Bolsonaro livre ou preso, elegível ou ineligível. Se o Bolsonaro chegar em 2016, Léo, eu não entendo nada disso, assim como o brasileiro comum, se o Bolsonaro chegar em 2016 e eu disser, votem na Michelle, a transferência de voto vai ser quase 100%. É o mesmo sobrenome, aquela coisa. Agora, a questão que fica é se a elite, se esse centro apoia a Michelle. Aí a Michelle tenta fazer o seguinte, olha, o meu ministro da economia será um ultraliberal tipo Paulo Guedes. Vou cuidar só da família brasileira, eu cuido da família brasileira e o Paulo Guedes cuida da economia, uma coisa do tipo. Não sei o que seja o próprio Paulo Guedes, que foi muito desgastado, mas tem muitos tipos Paulo Guedes aí, da turma da Bufunfo, economistas, disponíveis para fazer esse papelão. Então, eu temo realmente, eu entendo realmente, voltando à pergunta da Kátia, eu entendo realmente que o Lula já esteja na antiafasão de polarização. Eu gostaria de não ver essa polarização na eleição de 2026, porque aí não tem o risco de ter de novo um replay do ponto mais baixo da nossa história, que foi o Bolsonaro, o presidente da República. Eu confio no Lula, confio que ele é um candidato forte à reeleição, mas vamos pagar para ver de novo como fizemos em 2018, acabei de relatar um diálogo e eu tenho certo medo como brasileiro. Com certeza. O Luiz Parra fala, vejo o Lula 4 se libertando dessas amarras. Mas agora eu queria dar um salto total e falar um pouco da Rússia. Vladimir Putin foi eleito para mais seis anos de mandato, vai até 2030, tem 71 anos, vai até o 77 no poder e muito atacado, muito atacado pelo Ocidente, pelos jornais aqui do Brasil que representam não só os interesses do mercado financeiro, mas também do imperialismo. Qual o significado na sua opinião desse novo mandato do Vladimir Putin? O Léo, antes de entrar no Putin, só rapidamente respondendo ao Luiz, levantou um ponto importante. O Lula 4, caso ele seja reeleito em 26, pode de fato ter mais condições de soltar as amarras, depender menos dessa aliança com a centro-direita, com a direita tradicional, como aconteceu do Lula 1 para o Lula 2, lembra? O Lula 2 foi mais progressista, foi o melhor presidente, porque o Lula 1 terminou o segundo mandato com a aprovação estourando. Entende? Então, como Luiz, eu pergunto também se o Lula 4 não terá esse refeito. Agora, vamos ao Putin. O Putin, eu estava lendo agora, ele é o líder, se ele completar esse mandato que o qual ele foi eleito agora, ele terá sido o presidente russo de maior longevidade desde a Revolução Russa, ultrapassando o Stalin, inclusive. então o Putin já entrou para a história. O Putin, como o Lula, como o Xi Jinping, já entraram para a história. São lideranças de grande porte, não é? E o Putin... Você viu, rapaz, uma coisa que impressionou, Léo, o comparecimento foi quase 80% a julgar pelo dado que foi divulgado, se é isso, se esse dado é verdadeiro. Esse é um índice de comparecimento em uma eleição que deixa no chinelo o comparecimento em eleições ocidentais. Então a mídia americana e europeia estão dizendo que a eleição não vale nada, mas o povo russo não está concordando porque está indo votar. Comparem o índice de comparecimento da Rússia com o americano. Qual será o índice de comparecimento, Léo, em 2024, quando a escolha que oferece o eleitor americano é Biden ou Trump? Escreve aí, vai ser muito baixo o índice de comparecimento. Entende? Então, antes de questionar a legitimidade da eleição russa, os americanos e europeus têm que olhar para o próprio rabo. Macabre, olha o teu rabo porque no Ocidente a democracia está num desgaste assim, visível. O que o povo americano... O Serguei Lavrov, chanceler russo, falou o seguinte, quer dizer, que o debate entre democracia e autocracia ainda é um debate em aberto. É, porque vejam, o que acontece nos Estados Unidos? O americano médio, ele não se convence... Não adianta chegar para o americano médio ou europeu, o mundo está dividido entre ditaduras e democracias, porque o grande parte do americano médio e europeu médio não acreditam que estão vivendo uma democracia. Essa é a realidade, eles acreditam que vivem numa plutocracia, onde o dinheiro é o que manda. O povo não... Você pode... Como dizia o Abraham Lincoln, você pode enganar todos por algum tempo, alguns por todo o tempo, mas não pode enganar todo mundo o tempo todo. Essa plutocracia está reinando com a capa de democracia décadas e décadas e décadas. O povo caiu em si, a ficha caiu. Agora eles querem olhar assim, então vamos votar em alguém tipo Milley, tipo Trump, que está contra tudo que está aí, que vai ser melhor para nós. Ele não tem nada a perder com esse sistema que está aí, entende? Agora o Putin, veja você, ele deu uma demonstração de força. Na verdade, o percentual da eleição é tão alto e ia ser constrangedor, a vitória dele. Lembra aquelas eleições dos regimes soviéticos? Pois é. 90% a favor do candidato ao governo. A gente fica sempre meio assim, será que essa eleição não foi complicada? Não sei dizer. Mas o fato é que ele teve uma eleição folgada com o índice de compreensimento que me impressiona mais é o índice de compreensimento que mostra a fé do eleitor que o voto dele vale. E olha outra coisa, essa eleição confirma os resultados das pesquisas de opinião que têm sido feitas desde o início da guerra na Ucrânia, onde a popularidade do Putin subiu com a guerra. O que o eleitor russo vê? Nosso país está ameaçado. Nós estamos tendo resultados bons no campo de batalha, estamos enfrentando uma coligação super poderosa com sucesso. O russo se orgulha de ser russo. Eu me orgulharia de ser russo se estivesse lá, se fosse russo. Claro que me orgulharia. Quem é a ponta de lança do combate ao mundo ocidental decadente? É sobretudo Vladimir Putin. Mais ainda do que Xi Jinping. que ele está ali na frente de batalha. Então, nós temos que admirar a Rússia como país. Eu admiro a Rússia independentemente dessas questões recentes. É um grande país. Derrotou Napoleão, derrotou Hitler e agora vai derrotar a NATO, que está usando a Ucrânia, a pobre Ucrânia como instrumento como proxy. Exatamente. Derrotou todos. O que você achou? Já que ele está na ponta, só para a gente fechar aqui, Paulo, já que ele está na ponta de lança de enfrentamento a esse mundo unipolar, imperialista. Como é que você vê a, vamos dizer assim, a Butades, usando uma palavra francesa do Macron, de dizer que pode enviar tropas para enfrentar a Rússia? Será que alguém leva a sério isso? Olha, Léo, é patético, né? É patético. Essa Butade é patética, porque confio mais uma vez que o Macron está entre os líderes ocidentais, que não está à altura de ser líder. Lembra que a França já teve o De Goura, agora tem o Macron. O Macron, essa declaração, é preciso interpretá-la, porque ela é tão absurda. Eu duvido que ele consiga mandar um soldado lá e se mandar vai ser um desastre, você não entende? Quer dizer, é uma... é um... um blefe, um blefe, ela está blefando com um pai de dez, com um pai de oito. Ninguém acredita nesse blefe, ele só se desgasta, né? O que tem que acontecer, o Ocidente tem que cair em si, pelo amor de Deus, essa guerra não vale nada, essa guerra só desgastou o Ocidente. Só tem um ganhador no Ocidente, que é o Complexo Militar Industrial americano, que está vendendo como nunca armas e recebendo uma parte maior do Orçamento Público Federal americano. Agora, o Complexo Industrial Militar não é o mesmo interesse que os Estados Unidos ou que a Europa ou que os governos europeus. Você lembra que um conservador como Eisenhower foi quem cunhou essa expressão do Complexo Industrial Militar? E olha que ele era militar, ele percebeu que esse Complexo Industrial Militar age de forma contrária aos interesses dos Estados Unidos como grande nação. Mas o Complexo Industrial manda, eles mandam lá. E é isso que explica, em grande parte, as frias em que entraram os Estados Unidos nos anos recentes. Conflito com a China, conflito com a Rússia, apoio restrito a Israel. não é a única explicação, mas é um ponto importante que não pode ser esquecido. Exatamente. Obrigado, Ana Ornelas, que chegou como assinante. Maria de Jesus, excelente conversa esclarecedora. Paulo, mais uma vez, muito obrigado, muito bom falar com você. Muita informação aqui concentrada em meia hora. Vamos falar com frequência. É isso aí. Eu te agradeço, é um prazer. Abraço. Valeu, Paulo. Paulo.